Tomaria no gargalo, tá ligado? Tomaria no gargalo, Jô? Tadinho, cara, é muito bom, Tadinho Bom dia, Jô! Bom dia, pavio! Bom dia, Jô! Bom dia, pavio! Ô, Jô, soube que vocês estão meio louquinhos hoje? Tomei Tadinho, eu tô muito feliz com Tadinho Tadinho? Eu adoro também Tadinho com uma bebida E... Pronto, bora falar agora, aí, parou Aê, caralho! O que é regra? Você não pode falar por 15 segundos e depois você pode Conversei com a moça do YouTube lá pra ver se ela arruma os limitados Sabe o que ela falou, Jô? É É, esse pau no seu... Normal, pavio Eu te contei um negócio, pavio Eu tretei com uma... Com uma mulher famosa no... No Twitter O que seria essa mulher famosa? É a Caju, cara Ex-mulha do BRT Brincadeira, Caju, não me processa Eu sei que você já me odeia Falando que ela odiava Sonseriner e os caras... Não, ela era Sonseriner Falou que ela era Sonseriner e que ela odiava Grifinor E que Grifinor não merece ser respeitado como gente Aí eu fui lá e retwitei Terrica tem muito problema, né, cara? Aí... Aí... Tá tudo bem? Aí ela... É mal, cara E ela respondeu lá falando que não era pra gerar isso E os caras... Tem problema? Isso, cara Não sei lá Mente do Jão agora, laranja O que eu tô pensando? Eu tô pensando que chimpanzé já entrou na era da pedra, velho E aí vão dominar o mundo, quer ver? Caco prego de cara branca Já usava utensílios de pedra pra abrir castanhas antes de Cabral chegar aqui Você tem noção que esse bicho aqui... Ele é muito inteligente Por que que não evoluiu mais, hein? Hein? Tá nas pedras até agora, hein? Sabe por que que eles não evoluíram mais? Que é esses bichos aqui que o cientista usa pra testar cigarro Eles viciam o macaco e depois tem que desviciar o macaco Resolvendo problema em computador, tá ligado? Por que eu ofereci época de cigarro, mano? Que noção que esses bichos aí ficam lá no Cristo Redentor lá E os caras dão cigarro Mano, é cientista que eles dão cigarro E os turistas não façam isso, cara Não dá cigarro pro macaco Vocês viram o que lá, gente? Filme pornô iludindo o povão Canal Canalha Não sei por que, mas eu tive essa ideia Eu tava assistindo o Canal Canalha Eu falei, mano, isso aqui dá pra fazer um quê? Agora são exatamente meio-dia e 57 Eu amava esse cabelo do Júlio Cossilho Perdeu o cabelo, né? Não tem o que fazer, né? Ele era emo, cara Olha isso, cara Tem cara de trabalhador médico e pedreiro, velho Isso é dois pontos Ou ele é muito emo que não sai de casa e é palha Ou ele é, tipo, depressivo pra caralho Palha entregando gás, tá ligado? Inclusive, se você pensa em comprar um celular Não compre esse Porque esse celular é uma bosta Ele ainda é Java, né? Acho que eu sou a única pessoa da Terra Que ainda tem um celular Java Há nove anos atrás Aí em 2014 Em 2014 o cara tinha um Java, velho Nossa Senhora, viu? Era tão c****** Eu tinha o meu primeiro pocket Desde 2014 Fala pra você falar como Youtuber Ganhar bem, né? O Youtube não pagava nada Não pagava Hoje não pagava Até hoje, né? Ele mesmo, bro? Eu não costumo acordar nesse horário Porque eu acho esse um horário muito cedo Era meio dia e 57 Ele fala que é um horário muito cedo Descobrimos que ele é o Evo Ele é o Sebastião? É, ele é o Sebastião Eu tô com essa cara de sono Eu acordei cedo Eu vi mais você, Viana Maria Braga Ser atropelada Porque daqui a pouco Mais ou menos uma e meia Eu vou ter que sair pra trabalhar Quando ele trabalhava E ele é o servente e pedreiro Ele entrega gás numa moto E como tudo que você faz de novo tem um lado bom Tudo também tem um lado ruim O meu lado ruim foi que quando eu comecei a trabalhar Eu tive que começar a ouvir piadinha Ah, nossa, finalmente você trabalhando Nossa, você trabalhando, você tá bem? Posso pôr a mão na sua cabeça pra você Pra ver se você tá com fé? Eu entendo isso, eu escutei muito Mas muito, mas muito Trabalhava com 14 anos, velho E essa voz dupla aí Efeito de fantasma É um catarro Eu tava tão vagabundo Que esses tempos atrás eu fui no Poupa Tempo Tirar a segunda via do meu RG E pedi pra mulher me dar uma listinha De todos os documentos que eu tinha que levar lá pra tirar a RG Só que ao invés dela me dar essa listinha de RG Ela me deu um papelzinho Com o endereço, o site e o telefone do portal do trabalhador Isso é uma merda É pro inferno quem faz isso Eu odeio o governo Porque isso já aconteceu comigo Eu fui lá pra fazer, acho que minha carteira de trabalho Eu fui pra marcar um horário pra fazer a carteira de trabalho E eu já tava lá Eu tava lá A mulher colocada na f... de uma ficha Um dia pra mim ir Ela me deu um papel E mandou eu pra casa Pra fazer em casa o cadastro Agora é tudo por site, né? Agora é tudo aquele site do governo Mas tudo bem, cara, sem por site Mas faz um site decente, cara Um site que funciona, cara Um site que as pessoas não podem hackear E colocar o Minecraft pra você jogar Cada vez que eu entro no GOV Eu quero me matar Ligar o GOV que uma vez eu entrei lá e tava lá não seguro Mas é porque não é seguro, cara Você consegue hackear pelo T9 A mulher me julgou em questão de segunda Ela olhou pra mim e falou Esse cara é vagabundo Vou dar um papel de emprego pra ele Mas é normal as pessoas se julgarem E não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo Teve uma vez que eu tava andando aqui pelo centro da cidade Tava comprando umas roupas Aí eu passei na frente de um sex shop O que aconteceu? O vendedor que tava na porta Olhou pra mim, apontou e falou Sex shop, amigão Quer entrar dar uma olhada? Passou tanta gente ali comigo E ele chamou só eu Eu fiquei me sentindo o maior punheteiro do mundo Conta aí a história do dia que você comprou um presente do amigo secreto Tinha um amigo que tipo É nosso amigo Ele é muito meu amigo Tinha outro amigo que tinha uma namorada Eu ia fazer um amigo secreto no final de ano Esse meu amigo falou O que eu vou dar para a namorada do meu amigo Ficou pensando E a gente saiu Fala lá o que eu Vou falar Não vou falar Foi no sex shop Um pintão de borracha pra menina Deu um presente de amigo secreto Foi completamente anticlimax A menina ficou com uma cara de merda Imagina a pessoa chegando no sex shop lá Trabalhando Quase não vem cliente lá Porque o pessoal tem vergonha Aí chega um irretardado lá com o amigo dele Ô, uma embrulha pra presente Aí o cara desse drogado O Julio Gossela fumava uma coisa, certo? Não, ele não fuma Ele bebe cachaça Eu fumo um beck com o Julio Gossela um dia Eu fumo um beck e tomo uma pinga com ele Bom, e agora que eu já falei de sex shop Emprego Punheteiro E essas coisas Vamos juntar as duas coisas E fazer um vídeo sobre isso Se você assiste muito filme pornô E você tá querendo arrumar um emprego É melhor você parar Porque isso pode te prejudicar muito Ah, eu já sei o que ele vai falar Aqueles vídeos lá Tipo, de entregador E comer na mulher Porque não tem como pagar Eu nunca entendi esse negócio de filme pornô, velho Os caras fazem um filme de uma hora Mas as pessoas geralmente na média Duram 30 segundos Não é filme pornô mais Agora hoje em dia é shorts pornô O filme pornô mexe com a imaginação do homem Porque ele põe o homem em um mundo perfeito Onde tudo se resume e segue Tipo, se você chamar seu vizinho pra consertar seu chuveiro Você vai transar Se você for no hospital tomar uma injeção Você vai transar Se você ajudar uma idosa a atravessar a rua Também não vamos exagerar Eu gosto de idosa em paz Eu gosto de idosa Idosa faz comida Idosa dá dinheiro Inclusive tem gente que só gosta de vó Porque vó dá dinheiro Se a vó não der dinheiro Quem é essa p**** aí? Desconsidera a pessoa da família Caralho velho Dá outro e tirou isso Quem que desconsidera a própria vó Se faz ele desconsidera a própria vó Vitor, a gente já foi chamado pra fazer um pornô Mandaram um e-mail pra ele bem assim Não ia fazer o pornô Ia ser o marido corno Que fica no videogame o dia inteiro Coisa dele ia trair Quem já fez série de vtube, cara? Já fez coisa pior, cara O cara iludido já chega na entrevista Olhando pros peitos da mulher Achando que ela vai dizer que tá calor E que vai começar a abrir os botão Ai, se começar assim já era a sua entrevista Você já não vai arrumar emprego Pode levantar da cadeira e ir embora Eu nunca mais vou conseguir fazer entrevista, velho Ele tá lá fazendo entrevista Aí você vai lembrar do Julio Cossiello falando lá E você vai ficar... Deve ser muito f****** ser mulher, né? Por exemplo, a mulher tem o peito Tá, o peito é um órgão sexual Não sei se considera um órgão sexual Mas eu vou considerar AAAAAAAA O AMIGOOOOOO Isso foi há nove anos atrás Isso geraria uma discussão hoje em ninguém Que feria do caralho E vai lá, tampa o bico A parte que é marrom, rosada ou preta Depende da mulher E o resto desse... Desse... Dessa parte sexual Ela pode mostrar Cara, que f****** isso, né? Agora, se eu que sou homem Tampa a cabeça da minha rola E o Julio Cossiello Tampa a cabeça da minha rola Num pedaço de pano E sai por aí mostrando a bola Todo mundo acha ruim, né? Mulher pode, tampa o bico e mostra toda a outra parte do peito Tranquilo, tá de boa Agora o homem tampa a rola e mostra a bola Que isso? O que é que ele quer mostrar as bolas? Só as bolas, cara Só as bolas Que ele quer mostrar Dois sacos de bater bolinha De bater box Cê sabe que eles... Que eles saquinhos, né? Daqui tipo... Cê só vai ter isso aqui, tá ligado? Vai ficar tudo suado, cabelo Vai suar Vai depilar a bola, cara Vai se viver no calor de Manaus Cê acha que não vai suar? Vai suar de qualquer jeito, cara É o problema... É que só, pô Entrando no teu saco Da tua cueca O único problema daí É que vai ficar pingando Vai ter muito na rua Pingo de saco Deixe seu like Se inscreve Vire membro Segue a gente no Twitter No Instagram No site roxo Tchau Tchau